Tá vindo um cara e eu acho que vai ser a primeira pessoa que a gente vai testar, tá ligado? Vou soltar o dinheiro aqui, ó, caiu, já caiu o dinheiro. Vamos mexer no celular? Dá. Caiu, meu, seu dinheiro. Acho que não é meu não, hein? É seu, cara, eu fui caí do seu gosto. Caiu agora? Caiu, filho. Você tem certeza? Isso, tava tirando o celular, caiu do seu gosto. Caramba, mas... É seu, sim. Nossa, é o dinheiro que eu tinha sacado no banco, mano. Dez mil reais tem aqui. Caramba, mas como que você vê um dinheirão desse cair no chão e não pega? Eu já cheguei a perder as coisas assim também e é foda. Se o outro pegar e não devolver, eu sei como que é, entendeu? Pegar e não devolver é tenso mesmo, hein? Mas obrigado pela sua honestidade aí, cara. Oi, valeu. Obrigado mesmo, é difícil encontrar pessoas assim, viu? Sério, outro dia eu perdi um dinheiro, eu perdi, eu acho que era uns dois mil reais. Tinha que acabar de receber o pagamento. E, meu, perdi, nunca mais achei. Né? Ó, você tá ajudando demais, ó. Toma aqui, ó, cinquenta reais aqui pra você. Não, não precisa não. Aí, ó, cinquentão. Não precisa não, cara. Não, pode ficar com ele. Pode ficar, pela sua honestidade isso aí. Pela sua honestidade. Eu tava precisando de um dinheiro pra comprar só uma semana que o meu filho não toma leite, cara. É. Vai ajudar bastante. Vai lá, toma cuidado, né? Deixar a criança sem leite não, né? Valeu, Deus. Ó, que isso, filho. Vai lá, ó. Usa com responsabilidade, hein? Porque honesto você é. Vai lá, meu querido. Obrigado, hein? Aí. Valeu mesmo. Rapaziada, vai passar mais uma pessoa aqui. E acho que agora é a hora certa, tá ligado? Ó, derrubei o dinheiro. Vamos fingir que não tá mexendo no celular. Retinho. Não passa. Ô, 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 ô. Cê? Cê tem um minutinho? Não, papai. Viu? Eu tava passando aqui agora, moço. Eu acabei de sacar o dinheiro ali no caixa ali. E eu não tô achando esse dinheiro no meu bolso. Cê não viu nenhum dinheiro cair no chão aqui, não? Não, não, parceiro. Nenhum dinheiro? Nenhum dinheiro. Rapaz, meu, eu acabei de passar no caixa eletrônico, saquei 10 mil reais. 10 mil reais. Eu tenho quase certeza que caiu aqui, ó. Eu vi que cê passou aqui agora. Cê deve ter derrubado em outro lugar, porque eu não vi dinheiro nenhum, não. Cê não viu nada? Não vi nenhum dinheiro. Rapaz, meu dinheiro tava no meu bolso aqui agora. Tenho certeza que o dinheiro caiu aqui, ó. Cê tem que ir aí. Cê tem que ir. Peraí, rapaz. Eu acho que cê viu esse dinheiro, sim. Cê não viu dinheiro, não, não. Ah, como que cê não viu o dinheiro caiu aqui, cê passou? Eu tô falando que eu não vi dinheiro, é porque eu não vi dinheiro. Cê passou aqui na hora que o dinheiro sumiu. Parceiro, parceiro, não mexe o louco, não. Cê acha que cê é policial, cê tô falando que eu não vi dinheiro, é porque eu não vi dinheiro. Cê não viu nenhum dinheiro caído aqui? Rapaz, ó, vou te falar a minha verdade, então. Eu sei que cê tá com dinheiro. Vai falar que cê não tá com dinheiro. Cê tá com dinheiro, cê tá com dinheiro, cê tá com dinheiro, cê tá com dinheiro assim. Não sou policial, mas eu posso provar que cê pegou. Eu vou provar, porque tem uma câmera aqui no capacete, aqui, ó. E aí, cê tá com dinheiro ou não tá? Ladrãozinho. Aí, ó, cês tão vendo, gente, o jeito que é? Olha lá, ó, tá tudo aqui no chão, ó. Dinheiro tudo aqui caído, ó. Aê, dinheiro, dinheiro. Ainda bem que isso aqui não é de verdade, tá ligado? Ainda bem que isso aqui não é de verdade, mas, ó. Mano, cara, pilantra sem vergonha, tá ligado? Pilantra sem vergonha. O cara pegou o dinheiro e ainda quer entrar num debate ainda com nós, tá ligado? Quer provar que tá certo. Rapaziada, tá vendo a minha pessoa e vamos testar, mano. Começou o teste, tá ligado? Cês tem que deixar muito like nesse vídeo, porque, mano, ó, caiu. Não sei esperar, agora vamos ver. Caiu do seu bolso. Como assim? Caiu do seu bolso, eu tava passando ali agora, daí eu vi caindo, caiu do seu bolso. Acho que não é meu não, hein? É seu sim, eu vi caindo do seu bolso. Cê tem certeza? Absoluta. Certeza mesmo? Calatina, aí caiu do seu bolso. Caramba! Pô, é meu mesmo? É, então, caiu do seu bolso. Cadê o dinheiro? Falei que doido, perdeu o dinheiro. Nossa, obrigado, hein? De nada. Caramba, que honesta você, hein? De nada. Olha aí, aqui tem dinheiro, hein? É? É. Mas é, a gente fica preocupado, porque Deus o livre, né? Se fosse eu também do mesmo jeito, eu não gostaria. Nossa, mas obrigado, hein? Eu tenho que devolver. Deus te abençoe, hein? Amém, você também. Caramba, que beleza, hein? Obrigado, hein? Aí, você vê, gente, como que tem gente que é honesta, mano? Mulher honesta dessa? Gente, tá vindo uma mulher. Quero só ver, mano. Vamos ver se ela é honesta ou não, ó. Ô, moço. Ô. Faz favor, um minuto. Viu? Eu tava aqui no caldo de cana aqui agora, eu voltei, meu. E tô sentindo falta de um dinheiro que tava no meu bolso aqui. Você não viu cair nenhum dinheiro aqui? Não. Não viu nada? Não. Nadinha mesmo? Não, moço. Eu só passei por aqui e tava caminhando. Ah, viu? Porque, nossa, eu tenho uma impressão tão grande que caiu aqui. Onde que a gente tá aqui? Mas não tá mais aqui, sabe? Agora mesmo, nesse momento. Tá, daí como foi eu que passei, você achou que eu catei teu dinheiro? Não, não tô querendo dizer isso. Mas é que você foi a única pessoa que passou aqui. Entendeu? Você não viu nada? Não vi, moço. Nada? Nada. Certeza? Pô, mas então eu tô ficando louco. Porque não é possível. O dinheiro tava no meu bolso, caiu aqui, ó. Aqui, nesse lugar aqui. Não viu nada? Não vi nada, moço. De verdade. Pô, mas você tem certeza mesmo? Tenho certeza. Não preciso do seu dinheiro. Mas eu tô achando que... Meu, não sei. O dinheiro não tá mais aqui comigo, meu. Não era o dinheiro de eu comprar uns negócios na minha casa. E foi você só que passou aqui. E aí você tá achando que eu catei teu dinheiro. Você tá falando que eu roubei. Eu não sei, entendeu? Talvez possa ser. Não tá escrito na peça de ninguém, né? Você não viu nem o dinheiro. Não, não tá escrito na peça de ninguém. Mas do jeito que você tá falando, do jeito que eu passei aqui, você tá falando que eu catei teu dinheiro. Mas você não viu nada? Tem muita pessoa que passou. Você não viu nada? Não vi nada. Pô, certeza, né? Certeza, bico. Caramba, mas o dinheiro parece que caiu aqui, meu. Eu não sei não, hein? Eu tô achando que você viu esse dinheiro sim, hein? Moço, eu posso te garantir que não vi. Você tem certeza? Certeza, absoluta. Olha, eu acho que tá com você sim. Porque, meu, passei aqui, você foi a única pessoa que passou, entendeu? Tem provas. Talvez. Você tem certeza que não tá com você? Tem certeza. Tem certeza. Absoluta. Porque, assim, isso aqui é uma pegadinha. E eu tô gravando. Olha lá, dentro do carro lá. Aí eu queria falar pra você. Você não quer devolver? Beleza. Só que eu vou pegar e vou mandar pra polícia, então. Você pegou ou não pegou? Não, peguei. Pegou ou não pegou? Pegou. Aí. Pegou no chão. Desculpa, tá? Desculpa. Aí não faz isso, não. Seja honesta, entendeu? Honesta. É que o mundo de hoje, infelizmente, eu vi o dinheiro que eu quis pegar. Não, você tem que parar com isso aí. Consegue aí seu rolê aí. Obrigado. Devolver, né? Pelo menos não teve que ir pra polícia, né? Sim. É isso aí. Rapaz. Gente. Vamos pra vocês. Mano, tem gente que é muito desonesta, mano. Como que ela me dá uma dessa, tá ligado? Tipo, me pega o dinheiro assim mesmo. A vida fica brava, tá ligado? Coisa de louco, tio. Rapaziada. Tá vindo um cara. Mano, é agora, velho. É agora que eu faço isso, ó. Soltei o dinheiro. Vou só enviar. Vou mexer aqui no celular, né? Esse dinheiro caiu aqui, mano. Esse dinheiro aí não é meu, não. Não, caiu do seu bolso. Acabei de ver caindo. Nossa, esse dinheiro aqui não é meu, não, hein? Caiu sim, mano. Você tem certeza? Acabei de ver caindo aqui. Você foi pôr no bolso e caiu. Sério? Caiu, acabou de cair. Caramba, eu nem lembrava mais esse dinheiro. Eu louco, mano. Acabou de cair. Você foi colocar no bolso ali e caiu. Ah, é? Aham. Ô, que isso, hein, velho? Não, que isso. Ô, você é honesto mesmo, hein, velho. Demorou? Você é um cara honesto mesmo. Valeu mesmo, hein, mano. É nóis, mano. Caramba, mano. É nóis. Aí sim, hoje em dia ninguém faz isso não, hein. O garoto queria falar a verdade pra você. Tô aqui, tô fazendo uma pegadinha. Pegadinha? Ih, você caiu. Só que você caiu, tudo bem, né? Eu vou te contar, irmão. Passou uma menina aqui, velho. Ladrãozinha, um cara. Ladrãozinho, negócio feio, mano. Isso aqui que você fez. Ah, não pode pegar nada de ninguém, não. O que é isso? Ô, valeu mesmo. Deus vai te abençoar em dobro, velho. É nóis. Deus vai dar isso aqui pra você em triplo, em quadro. Em nome de Jesus. Amém. Valeu mesmo, hein. Ó, pra vocês verem, gente. Pra vocês verem, pra vocês verem. Pra vocês verem. Tem gente que é honesta. Tem gente que não é, tá ligado? É um bagulho louco. Gente, tá vindo uma pessoa. Vamos fazer esse teste? Agora, vamos ver se tem pessoa que é honesta não. Deixei cair o dinheiro. É só ver. Moça, moça, moça. Faz favor um pouquinho. Faz favor um pouquinho. Viu? Tava caminhando aqui agora aqui. E eu acho que eu perdi um dinheiro. Você não viu nenhum dinheiro caído aqui no chão, não? Não vi nada, não, moça. Você não viu nada? Deixei no celular? É, não vi nada, não. Sério? É. Pô, você tem certeza? Absolutamente. Você tem certeza mesmo? Tem. Não vi nada, não. Desculpa te perguntar, mas o que é isso aí na sua calça? É a capinha do celular. Mas o seu celular tá com capinha? Mas ele tem mais um. Viu? Você não viu dinheiro nenhum mesmo? Não vi. Você tem certeza? Absolutamente. Ó, moça, o negócio é o seguinte. Eu sei que você viu o dinheiro. Não adianta você mentir pra mim, entendeu? Tô gravando um negócio aqui. Era uma pecadinha pra ver se tem pessoa honesta. Você devolve o dinheiro pra mim não chamar a polícia pra você. Eu não vi nada, moça. Devolve o dinheiro pra mim não chamar a polícia. Tenha filmagem, entendeu? Meu, é só se eu prestar mais atenção. Alô? Tô falando, mano. Que tem pessoa que não é honesta. Tô falando, mano. Tô falando, tô falando, tô falando, tô falando, tô falando. Gente, tá vindo um cara. Mano, vamos ver se a pessoa vai ser honesta, tá levando? Vou botar a moto aqui, ó. Pera aí, pô. Ô, parceiro, parceiro. Ô, você deixou seu dinheiro cair ali, cara. Ô, louco. Não, sim, sim. Acabou de cair ali, ó. Sério? Você foi mexer no celular, pegar seu celular, caiu o dinheiro ali. Nossa, esse dinheiro não é meu, não. Não, essa é eu sim. Acabou de cair ali. Você viu? Ô, mano. Deus te abençoe, hein? Que isso, cara? Que isso? Tá no telefone? Nisso, cara. Tô dando uma notícia boa pra minha mulher, que eu consigo um emprego. Tô maior felizão aqui, velho. Mas agora feliz tô eu, sabe por quê? Porque isso aqui, velho, é uma pegadinha. Uma câmera lá dentro do carro, lá no porta-mala. Pra ver se já existe gente honesta. Acabou de passar uma loirinha bandida aqui. Sério? Levou meu dinheiro. Isso aqui nem é dinheiro de verdade, ó. É boliviano. Nossa. Venezuelano? Não honesto, né? Fala que mulher é honeta, né? É. Mas Deus vai te retribuir em dobro, velho. Obrigadão, obrigadão. Deus vai te retribuir em dobro, tá? Obrigadão. Obrigadão mesmo, valeu. Ó, mudou meu dia. Tamo junto. Tá vindo um cara. Vamos testar. Ô, irmão, ô. Ô, cheguei, cheguei. Viu? Passei aqui agora. Eu senti falta aqui de um dinheiro que tava no meu bolso. Você não viu nada aqui, não? Vi nada não, cara. Não viu não? Vi não. Você tem certeza? Certeza, mano. Pô, você tá de sacanagem, né? Como que você não viu? Não, sacanagem não, cara. Como que você não viu? Não viu bagulho, velho. O dinheiro tava aqui no chão aqui agora. Mas tem prova que eu vi o bagulho. Eu tenho prova. Não, tem prova. O negócio é o seguinte. Não vi nada não. Você não viu o dinheiro cair? Não vi, mano. Pô, dinheiro eu precisava pra comprar comida lá pra minha casa. Não, tem cara de ladrão, parço. Ah, você não tem cara, não tá escrito na testa de ninguém, né? Não. Mas o negócio é o seguinte, tô fazendo a pegadinha aqui, né? Tô te filmando. Você não vai devolver? Não, tá filmando, parço. Tô te filmando, é. É pra ver se tem gente honesta aqui, mas tá difícil, né? Ó, tem nada não, irmão. Você vai negar? Ah, fala o seguinte, devolve o dinheiro, tio. Pra eu não chamar a polícia pra você aí, não dá problema, entendeu? Ah, parço. Ah, pega essa porra então, mano. Vai tomar... Ladrãozinho. Falei pra vocês, rapaziada. Falei pra vocês, mano. Que tem gente aqui. Mano, o negócio é tenso, tio. Mano, tá vindo dois caras. E essa é a hora de testar eles. Vamos só ver. Deixa eu ver o carro aí. Deixa eu fingir que eu tô mexendo aqui no celular. Ô, rapaziada. Ô, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Beleza. Viu? Eu tava aqui no caldo de cana. E eu cheguei aqui agora na moto e dei falta de um dinheiro que tava no meu bus. Vocês não viram cair aqui, não? Vixe, nem vi, mano. Não viu? Não vi. Quantia? Era quantia grande? Ah, era uns dois mil reais, hein? Vixe, nem vi, hein, velho. Mas caiu por onde, mais ou menos? Não sei onde caiu. Isso aí é complicado, hein? Vocês não viram nada? Nem vi, mano. Nada. Será? Rapaz, mas eu acho que vocês viram sim. Ô, corintiano, fala a verdade. Ô, louco, mano. Nem vi. Ó, rapaz, o negócio é o seguinte, mano. Vocês tá com o dinheiro que eu sei. Tá com vocês. Tá com vocês. Não sei com quem que tá ainda. Sabe por quê? Porque eu tava testando vocês, filho. Sabe? Devolve o dinheiro aí, vai, pra não ficar feio, pra não chamar a polícia, tá ligado? Eu sei que vocês pegou. Vai falar que não pegou. Vocês pegou. Pegou, ó. Ó, tá achando que é o Lula. Vai guardar dinheiro na cueca. Tem que ser honesto, meu parça. Tá de brincadeira, né, gente? Rapaziada, tá vindo um cara, mano. Vamos testar mais uma vez. Mais uma vez. Ó, o dinheiro caiu. Caiu o dinheiro. Aí, aí, pega o celular pra dar pra descansada. Caralho, Mike. Esse dinheiro não é meu, não, louco. Eu acho que é, velho. Louco, Mike, é o C, mano. É eu? Caralho, viado. Você achou esse dinheiro aqui? Eu achou o dinheiro aqui. Caramba, tem 10 mil bolivianos aqui? Caralho, Mike. Não acredito que é o C, não. Mas valeu, hein, mano. Tô testando a honestidade das pessoas aqui, rapaz. É mesmo? Isso aí ia devolver, hein? Eu ia devolver, mano. Aí sim, mano. Pra você acompanhar o canal, o negócio honesto, mano. Vou dar pra tirar uma foto aí, mano. Ah, raro é, sempre, mano. Caramba, hein, mano. Aí sim, ó, viu o dinheiro caindo e veio devolver, mano. Claro, mano. Tá certo, moleque doido. Tem que ser assim mesmo, porque se pegando as coisas dos outros assim, ó, você não chega em lugar nenhum, entendeu? É verdade. Não chega em lugar nenhum. Então, tem que ser honesto mesmo, ó. Ah, esse é o fono, ó. Valeu, mano. Valeu, meu querido. Pô, valeu, mano. Tamo junto, hein. Tamo junto. Valeu mesmo aí, ó. Olha lá a câmera lá, dá um salve. Tô falando pra vocês, rapaziada. Tô falando pra vocês, tem gente que é honesta, mano. E o cara ainda acompanha o canal, filho. E bom, gente, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar o like e comentar aqui abaixo o que vocês acharam, que é muito importante. Eu vou estar lendo todos os comentários desse vídeo. Então, por isso, comenta aqui o que vocês acharam que eu vou estar de olho, beleza? Bom, por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu e fui!